Música Horário dos Centros de Educação Infantil será estendido até as 19 horas Prefeito Neto transmite o cargo para o vice Eduardo Xireia Conheça a opinião da população a respeito das ondas de calor que tem marcado o verão beltronense Isso e muito mais você confere agora no Edição Regional Música